Música 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 Pastor Júnior da Stop Curto Alvo Longo Que dia incrível Meu Deus Pegamos tudo galera Quem está participando da sala Está impressionado Eu quero gravar essa aula aqui Vou entrar comprado aqui Vou pegar na viradinha do box Eu quero gravar essa aula aqui Três contratinhos do mesmo jeito Vai ser uma série de aulas Dois aulões, três aulões Uma aula específica Para Stop Vai ser três aulões Focado no Stop Focado aí Em ensinar você a estopar Calma, calma, calma Deixa eu diminuir aqui Deixa eu diminuir aqui Bateu, quer virar Vou votar vendido Vou votar dois contratinhos De sub-operação Só pegou um Beleza Um, fazendo o médio para frente Igual é feito na sala Tem nada diferente da sala Se for contra mim, eu zero E 30 pontinhos de Stop Galera Que Deus abençoe Eu sou o Pastor Junior Trader Pegamos tudo hoje na sala Aluno fazendo 15 mil Galera, 15 mil Vou pausar aqui 15 mil pontos Aqui já são nossas projeções Para amanhã Projeções O índice está sobrecomprado Tem uma grande trade passando Ele passando essas regiões aqui Aqui é a região do vendedor Vai cair Até chegar ao 28 Projeções Se paga A de ontem pagou Se você ver a de ontem para a de hoje Pagou tudo Do linha Chegando em uma regiãozinha Está no meio Batendo aqui Mais ou menos a região do 88 cai Vem trabalhando 50 Batendo no fundo aqui Probabilidade de compra Olha aluno Nosso querido aluno Will No grupo VIP Fazendo 15 mil e 100 pontos Nosso aluno Atom Nossos alunos Os alunos batendo meta 10 mil pontos Aqui são os vídeos Galera Todo mundo batendo meta Todo mundo batendo Primeiro dia na conta real Peguei aqui 250 pontinhos Todo mundo batendo meta 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 Todo dia Todo dia Todo dia Está sendo assim Um deleite Nosso grupo VIP Vem para o grupo VIP Vem somar forças com a gente Mão Sem palavras A galera está estudando A meta batida Pastor Tirei meu loss Saí no game Setup vencedor Galera Todo mundo pegando Todo mundo pegando Todo mundo virando a chave Olha Os alunos aí Arrebentando Todo santo dia Galera Só E Eles estão assistindo Eles estão assistindo Essa aula Obviamente Eles estão me ouvindo Não é festa Galera Isso aqui É fruto de trabalho Aluno fazendo 11 mil Nosso querido aluno Carlos Meta batida Antes de entrar no avião Fez 11 mil Falou que era meta batida Depois foi lá Fez mais 20 Olha lá 20 mil 780 Continha Todo dia Todo dia Todo dia Deus abençoa Galera Galera Está voando Todo dia Resultado Todo dia Deus honrando Muito 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 Vem para o grupo VIP Vem estudar com a gente É pé no chão É um grupo pé no chão Aqui Eu só te prometo uma coisa Muito estudo Muito treinamento Wagner Arrochando Elaine Todo mundo Batendo meta Galera Está assim Algo sobrenatural Só tenho a agradecer a Deus Galera Operando na mesa Galera Cezane Né Todo mundo Galera Está assim Algo surreal Surreal E eu chamo você Para o grupo VIP Beleza Galera Esses três aulões Né Que eu quero me dedicar aqui É baseado no stop Né Você tem que stopar Galera Você entrou em uma operação Galera Eu estou ao vivo aqui Me expondo Todo dia Todo dia Parou na VWAP Parou na VWAP Não quer mais É mais Se voltar a comprar Eu vou comprar Comprar Não, ainda não Ó Vou entrar na comprinha Plotando azul Se não andar Tem que zerar Tem que zerar Você não tem pra onde ir Ó Esse stopzinho aqui Você não tem pra onde ir Você é obrigado a zerar Ó Não foi Não foi Zerei Zerei Curti Não tem problema Deixa aqui pontuação Gostoso de ver Zerei É assim que funciona É assim que toca a banda Ó Não zera não Pra ver Agora eu vou entrar comprado Tem que zerar Tem que zerar Essas três aulas Sem três contratinhos Estou com quatro Deixa eu sair com um aqui Deixa eu vender um Pronto Três Três Se perder aqui Tem que zerar Deixa aqui setenta Deixar o oitenta Ponto stop Já acho muito Tem que zerar Tem que zerar Você tem que zerar Eu vou gravar Três aulões Quatro Cinco Dez Quanto for necessário Até você aprender A zerar Sua operação Cara É muito mais fácil Olha o nosso lema Sabe qual é o nosso lema? Vou colocar nosso lema aqui Deixa eu pausar Essa operação Vou colocar Qual é o lema Da stop curto Nós temos nosso slogan Qual é o lema? Vou colocar o lema aqui agora Esse lema é o lema Da minha vida Aqui É melhor É melhor Estopar Curtinho É melhor Estopar curtinho Do que Do que Do que Tentar Recuperar Ó Até de vermelho Aqui ó Um Grande Lois Aqui Pastor Júnior Treiber É melhor Estopar Curtinho Do que Tentar Recuperar Um grande Lois Esse é o nosso lema Né Sistema Operacional Socorro Alvo Longo Esse é o nosso lema Se você adotar esse lema na sua vida Você virou a chave Você virou a chave Probabilisticamente 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 Você vai Aqui é o seu relatório 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 Né Aí você vem aqui Você vê aqui Pá Pá Positivo Pá 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 aqui ó, aqui é seu relatório tem mais stop? tem mais stop tem stopinho? tem stopinho aqui é seus stopinhos seus stopinhos esse mercado nunca mais nunca mais vai ver 100 pontos seu de stop isso aqui ó um mês, dois meses o que vai acontecer com o passar dos anos e dois meses você o seu grau de eficiência vai ó a sua melhora vai ó até ver se está gravando essa aula a tendência sua e minha é nos tornarmos traders de alto performance a nossa tendência é ficar bom isso aqui cara é a nossa tendência probabilisticamente vai sobrar dinheiro no final da semana vai sobrar dinheiro no final do mês daqui um dia ó pá daqui um dia ó pá e todos os dias tchau 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 não passa não passa não passa não passa isso aqui não passa e você acreditar em mim se você acreditar em mim você vai falar assim ó eu conheci o pastor júnior trader eu conheci o pastor Junior Trader comprei o operacional fui para a sala mas eu aprendi a maior lição na minha vida stop curto alvo longo sempre eu quero voltar no seu passado e te fazer lembrar qual foi os piores dias de day trade da sua vida quando você alongou o seu stop quando você tirou o seu stop operou sem operou sem stop quando eu e você eu e você eu e você acreditamos no mercado olhamos para o mercado e falamos assim esse mercado vai voltar esse mercado vai voltar hoje de manhã assim que eu abri a sala eu montei a nova tela de fluxo do índice do dólar preciso ver o fluxo do dólar e tinha ficado invertido aqui os compradores ficou a esquerda os vendedores a direita os vendedores arrochando na venda só como foi invertido eu só bati o olho e falei caramba é compra galera e comprei contra o gradiente estava dando cifrão de venda pode voltar a live lá no começo dando cifrão de venda batendo o gradiente estava dando venda tudo plotando venda só que eu só bati o olho no fluxo falei galera vou comprar aqui comprei ele não foi não pagou minha compra não pagou minha compra né então estava dando aqui ó cifrão fabio aí dando outro falei galera vou comprar aqui e eu vi eu vendo aqui do lado aqui nesse monitorzinho né comprador sentando aço na compra só que era venda porque estava investido e eu entrei com um contrato aqui de compra entrei com mais um mais um mais um 12 contratos dependendo do preço e eu vendo ah o BS ideal galera 7, 8 mil eu falei por que não estava subindo estava invertido e ele foi contra mim 100 pontos 100 pontos ou seja foi o primeiro stop de 100 pontinhos desse ano porque desde o ano passado os stops não passavam de 40 50 60 pontos agora está ficando mais curta ainda está ficando 20 25 pontinhos no finalzinho da tarde pegamos tudo pegamos tudo compra venda compra venda tentei uma venda ele foi lá deu meu 0 a 0 não saí e me tirou ainda com 35 pontinhos de stop por que que eu estou lhe falando isso para você ver quanto nós lutamos aqui para stopar curto curto stop curto todo santo dia passe isso aqui e você vai virar a sua chave para a gente ir para a tela para a gente voltar para a tela entrou numa compra daqui subindo vou comprar aqui o box veio você comprou aqui para jogou suas parciais nem está pagando parcial está aqui está pulando 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 virou virou contra você virou contra você cara eu pulo fora eu prefiro stopar aqui curtinho curtinho do que tentar esperar virou contra mim pulo fora se ele voltar lá eu entro comprar de novo eu entro comprar de novo se ele virar lá virar lá eu entro comprar de novo tento de novo minha análise é de compra ele só veio deu um respiro entro de novo prefiro entrar de novo na mesma operação do que deixar na mão do mercado na mão do mercado a possibilidade dele me estopar então eu estou gravando essa aula de mentoria terá uma série uma série de aulas talvez a aula mais importante da sua vida vai ser uma série de aulas e nestas aulas eu quero que você aprenda a estopar curto a estopar curto eu quero que você aprenda a estopar curtinho porque é melhor estopar curtinho esse é o nosso lema do que tentar recuperar um grande loz eu quero que você assista essa série de aulas que eu vou gravar e eu profetizo na sua vida que o seu a sua curva de patrimônio vai ser assim estope longo estope curto estope curto e o gain vai ser longo então bora pra cima vamos virar essa chave assista essa aula deixa o seu like eu sei que eu estou lidando com pessoas aqui que já operaram sem estope eu sei que estou lidando com pessoas aqui que já pegaram dinheiro e alocaram na corretora no meio de uma operação pra botar mais capital pra você segurar estope eu já fiz isso também se você tomou estope de 10 mil é porque você segurou 10 mil se você tomou estope de 20 3 mil 5 mil mil reais é porque você acreditou no mercado eu quero te dar um recado nunca acredite nesse mercado acredite em você acredite aqui estope curto estope curto e algo longo é pra isso que nós vamos assistir essa aula de mentoria vem comigo vem pro gain e nós vamos virar essa chave junto beleza traders beleza traders estamos comprados estamos comprados estamos comprados vamos ver até onde ele vai até onde ele vai outra coisa é deixar dinheiro na mesa pare de deixar dinheiro ó parou parou o preço parou vou vender acreditar agora que é uma venda vou botar mais 3 sub parou o preço não parou parou então eu vou virar a mão na venda olha no 5 olha no 5 se ele virar contra mim eu pulo fora se ele virar contra mim eu pulo fora porque eu posso eu posso entregar um recado de Deus eu não quero ir vou pra lá fora agora veio beleza pode entregar um recado de Deus pode pastor você tem controle sobre o seu estope não então não opera em conta real não opera em conta real se você não tem controle sobre o seu estope quero marcar esse fundo aqui esse fundo aqui tá forte vou fechar esse aqui abre minha barra cadê minha barra de estudos esse fundo aqui tá forte dessa vela aqui segurando se você não tem controle sobre o seu estope viu que ele parou aqui por causa desse fundo aqui bota a linha bota a linha meu filho o que que tá acontecendo você não pode preparar operar em conta real já bateu o metro 600 pontos se você não tem controle sobre ó tá batendo esse pivôzinho quer volta eu vou vender vou vender você não esquece algo aqui de baixo eu não sei muito grande gente três contratinhos três contratinhos se você não tem domínio pastor eu não consigo zerar então bota no simulador você não pode operar em conta real é mesmo uma coisa que você tá dizendo assim pastor eu não consigo pisar no freio esse tem mais o problema é esse cara daqui de cima ó segurando o preço parou o preço parou 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 vou zerar quer andar vou comprar pastor eu piloto um carro porque esse aqui é um carro e você pode bater no muro vou pegar meus três contratinhos vou soltar um parcial aqui tá muito grudado o parcial o poder das parciais pastor eu opero mas eu não consigo estopar eu não consigo zerar o preço tá vindo contra mim 100, 200, 300, 500 pontos eu tô fazendo isso aqui o preço tá vindo contra contra, 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 contra eu tô fazendo isso aqui ó o preço tá vindo contra velona, vermelhona esbagaçando o gráfico play aqui estopando com 5, 10, 15 mil contratos e você aqui ó segurando seu estope e outra coisa fazendo preço médio médio, 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 médio fazendo preço médio você não pode pilotar esse carro você não pode dirigir na autoestrada do mundo trader ó parou o preço tá vendo que ele parou? parou não quer andar vou plotar a venda tô pegando curtinho aqui galera scalpzinho curtinho enquanto a gente bate um papo vou botar duas mãos sinal de venda venda de repente dois passais curtos quer ver se ele pega esse cara aqui ó você não pode operar em conta real se você não sabe pisar no freio imagine que você pega o seu carro agora e quer ensinar o seu filho a dirigir sua filha, sua esposa e ela não sabe pisar no freio você vai ficar dentro desse carro? você vai pilotar você tem coragem de colocar a sua vida na mão de uma pessoa vou tirar essa linha porque já tem essa linha pontilhada aqui que não pisa no freio o freio é o estope é o estope é o mercado vindo contra você e você dizendo assim poxa errei na minha análise o que eu vou usar aqui essa expressão é uma expressão bem chula uma expressão bem baixa mas se a análise foi uma análise de merda vamos dizer assim uma análise lixo a gente fez uma análise aqui a análise não tá pagando não tá pagando a operação não tá pagando a gente entrou errado imagine eu e você a gente tá numa operação a gente aqui imagina que a gente vendeu aqui o bebê nesse fundo o bebê tá vindo contra nós aqui 300 pontos a gente analisou errado a gente analisou mal a gente fez uma entrada cocô uma entrada lixo e agora a gente tá querendo o que? proteger segurar uma entrada que ela pode até pagar aqui imagine você conjetura comigo eu vou dar uma pausa faz essa conjetura comigo imagine imagine aqui imagine que a gente entrou vendido nesse fundo acreditando o seu fundo vai cair mil pontos aí o preço tá vindo contra nós e a gente tá fazendo preço médio preço médio preço médio preço médio preço médio preço médio botando aqui 7, 8, 10 contratos nosso preço veio parar mais ou menos bem aqui onde tá meu preço o mercado foi lá e pagou pagou saiu no game o que que você tá dizendo pro teu cérebro? você tá dizendo pro teu cérebro isso aqui eu vou mandar mensagem pro teu cérebro agora você tá dizendo isso aqui pro seu comenta aí se essa parte aqui foi legal você tá dizendo pro teu cérebro assim ó você tá dizendo cérebro 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 pode entrar errado pode entrar errado e fazendo preço médio vou voltar a 100 não galera a gente salva a operação você tá dizendo assim cérebro não precisa estudar não precisa estudar não precisa estudar tá dizendo esse cérebro não precisa melhorar melhorar as entradas não precisa não precisa precisa treinar por que cérebro porque é só fazer preço médio porque é só fazer preço médio preço médio que vai dar bom que vai dar bom eu te pergunto deu bom esses últimos anos? deu bom esses últimos meses? tem dado bom? né quando você alonga seu stop quando você estica opera sem stop aí você entrou aqui vendido no fundo preço tá voltando né voltando aí você tá fazendo preço médio preço médio preço médio preço médio 300 pontos 500 pontos ele vai lá e te paga paga sei lá né te pagou você tá dizendo assim cérebro pode entrar de qualquer jeito nesse mercado pode fazer preço médio toda hora nós vamos se salvar você tá sabotando 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 se auto sabotando dizendo assim ó eu posso ser um trader eu posso ser um trader ralé eu posso ser um trader puleira que o mercado sempre vai me pagar beleza e quando não voltar? e quando ele estopar quebrar tua banca no dia seguinte você for lá ainda tá devendo 100, 200, 300, 500 reais pra corretora então o preço médio sem stop o preço médio feito sem nenhum parâmetro não vou defender até aqui se ele bater aqui eu vou virar minha mão o preço médio feito de forma errada vai levar você pro abismo não é porque dá prejuízo porque tem uma forma certa de fazer é porque você tá dizendo pro seu cérebro assim não precisa aprender eu não preciso fazer simulador eu não preciso estudar porque sempre eu vou me salvar esse é o problema real real do preço médio esse é o problema verdadeiro verdadeiro de quem ó parou tá vendo o preço parou? ele quer andar? ele não quer andar ele não quer andar o que eu vou fazer? take tá vendo o sinal de comprinha aqui? eu vou bater uma conta e eu vou botar aqui dois contratos subir fazer dois médios pra frente pegou em compara da sala foi lá foi lá tá vendo que ele parou? vou zerar deu um box contra mim? sai deu um a favor? compra então eu tô lhe mostrando aqui que eu tenho o poder de entrar e zerar a hora que eu quero eu quero ver se ele bate aqui e nega nega essa região tá vendo? ele foi lá no ajuste ó eu vou entrar com a venda venda fez contratinho stop no pavio pronto 40 pontinhos se ele cair em tudo beleza se eu ah por algum motivo aqui eu tô vendo uma análise que eu vou comprar aqui vai subir até esse cara se eu comprar aqui ele virar contra mim cara eu vou zerar eu vou zerar eu vou eu vou fechar minha operação ah pastor eu congelei eu congelei pastor eu não dei conta pastor eu travo na hora eu não consigo você não pode operar em conta real se você não sabe pisar no freio se você não consegue zerar essa operação você vai ter que entrar no simulador você tem que fazer essas operações aqui igual eu tô fazendo se elas não andarem zero se andar pouco zero se voltar contra você 10.0 zero ó bota em pontuação não bota em dinheiro assim não quando você for fazer simulador pega esse macete pega esse macete deixa eu pausar aqui quando você for fazer simulador simulador pega aqui pega aqui clica no cifrãozinho tá vendo o cifrãozinho aqui tá vendo que tem a porcentagem ali e o cifrão tá vendo ali cifrão vai mostrar dinheiro porcentagem você vem aqui deixa eu até filmar isso aqui você vem aqui você vem aqui olha o conselho você quer aprender a esportar curto quando você for fazer simulador vem aqui no cifrãozinho tá vendo o cifrãozinho mostra o dinheiro não mostra vem aqui ó em porcentagem mostra ponto se ele não estiver mostrando você vê aqui ó negociações configurações aí você vem aqui ó oferta de negócio coloca aqui ó oferta da contraparte e bota aqui ó somatório pra ele somar todos os pontos que você tá fazendo se o preço médio não estiver andando bota aqui ó médio das operações beleza e aí você vai botar aqui ó vai botar porcentagem pra quê? pra você estopar curtinho 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 tô vendido tô vendido e tem que correr pra igreja tem que correr pra igreja essa é a primeira aula eu quero que você faça simulador e agora se o preço não andar zera 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 estica vai vai buscar ó ó parou não parou vou comprar acreditando você compra não foi zera zera agora eu vou agora eu vou agora eu vou você viu que ele ameaçou de não ir zera 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 meu filho zera meu filho zera meu filho zera 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 a sua operação zera se não andar você zera andou andou quer querer me parar na VWAP vai parar se paga mais um não não paga vou vender ó vendi aqui vou sair vou sair se virar beleza eu vendo de novo acreditei que ele ia bater vou vender de novo vender de novo esse pontinho vinte pontinhos de stop aí meu filho cara quer subir suba eu vou estar contigo pra onde você põe olha os cinco minutos quem opera isso aqui galera ninguém ninguém nenhum analista de sala nenhuma pode chamar todos analistas de sala quem opera isso aqui galera eu me especializei mercado lateral mercado ruim quer andar não caiu se não caiu eu saio vou colocar uma parcial aqui saio dessa briga zero a zero cai mil pontos cai mil pontos quer cair quinhentos pontos cai quinhentos deixa ele aí ele aí aqui aqui quinhentos aí você vai aprender a estopar nesses próximos três dias você vai aprender a estopar com a estop curta ao longo você vai fazer essa aula você vai assistir essa aula você vai parar de entregar dinheiro para o mercado não quer andar não quer andar pagou você nunca mais vai levar um estop de 100 pontos nesse mercado chega chega porque você vai acertar a tendência é você ficar bom a tendência é você melhorar a tendência é você virar um trade de alta performance cara você vai bater mil reais todo dia dois mil todo dia três mil todo dia quatro mil todo dia cinco mil dez mil já pensou dez mil reais por dia dez mil reais todo dia todo dia todo dia está parando aí parando aí parando aí esse demais quero ver se ele vem até aqui está vindo está vindo está vindo começa a parar vou comprar vou comprar vou comprar duas sub duas sub não veio se não subir 13 pontos beleza subi agora vou de novo zerei curtinho não tem problema não tem problema você levar um estop um estop aqui de dez reais doze reais vinte reais e subir vai por que eu estou comprando cadê a escora a escora é grande tem liquidez para cima rompeu está testando esse fundo aqui está testando esse fundo pode até cair mais até ele só que não vou segurar não vou segurar aqui setenta pontos não vou não quero não vou me recuso eu faço cem operações por dia eu posso topar cinquenta operação curtinha tanto de ponto que a gente pega o dia todo tanto de ponto que a gente pega a gente surfa mil surfa quinhentos surfa trezentos toda hora cento e cinquenta toda hora duzentos se não botar no zeradelo ele vai lá ele volta também você tem duas coisas você tem que aprender eu vou te ensinar durante esses três dias duas duas coisas você tem que aprender duas coisas você vai aprender vai ser topar curtinho curto carregar a operação carregar operação salvar no zero a zero salvar no zero fazer treinestop fazer treinestop fazer treinestop não deixar o preço voltar contra você não deixa o preço voltar contra você não deixa o preço voltar contra você não vai deixar o preço voltar contra você vai pegar essa aula você vai assistir essa aula você vai fazer exatamente o que está nessa aula não deixa o preço voltar contra você não deixa o preço voltar contra você stopa curtindo não vai bater não vai bater em cima até você aprender olha lá tá querendo voltar, vou virar a mão na venda mão na venda um, dois, sempre três contratinhos vai voltar aqui embaixo hora desse subir beleza, tudo fora você vai aprender a estopar curto vai aprender a estopar curto, eu quero que você assista essa aula repita essa aula dez, vinte, trinta, quarenta vezes, pega esse áudio escuta esse áudio, escuta esse vídeo nós vamos fazer uma série de aulas te ensinando a estopar curto, estopar curto, estopar curto estopar, eu faço isso sorrindo na sala, galera, eu opero aqui gritando, dando gargalhada, brincando aqui o dia todo, ó, não tá querendo ir ó, tá querendo ir tá querendo ir oito pontinhos de top, oito, treze tá vendo aqui, ó, oito, treze é só zerar, ué não quer ir zero tô acreditando que ele tocou na VOA, quer vir buscar esse cara aqui, ó essas três aulas, ou quatro ou cinco, ou dez, ou cinquenta, vai ensinar vocês a estopar, desde quando eu funder a sala e funder o canal de mentoria eu tô ensinando você a ganhar vou ensinar você a estopar ensinar você a perder certo existe uma maneira certa de você perder no day trade, você vai aprender a perder aqui comigo aprenda a perder de maneira correta aprenda, todo mundo, todo mentor quer ensinar as pessoas a ganhar, né? não, agora eu vou ensinar você a perder ó lá, não quer ir, já era pra ter zerado já era pra ter zerado ele não quer ir, ó, vinte e três pontos vinte e três pontos, vinte e ponto ó lá, não estopei você tá vendo aqui a clássica clássico o clássico exemplo de quando você não zera ele tava me dando aqui ó, me deu aqui voltou lá e tal mas eu não conto com isso sabe o que eu conto? eu conto que eu entrei numa operação e ele e ele e ele me deu a chance de sair de zero a zero me deu a chance de sair um pouquinho positivo eu segurei demais ele voltou contra mim oitenta e cinco pontos esse feeling que você vai criar você vai aprender a estopar eu vou vender aqui eu vou acreditar que ele quer aprender essa região eu quero ver aqui ele vem buscar essa escola ó, tá vendo que não quer andar? não quer mais cair? não quer mais vir? já era pra ter zerado zero curtinho ó, vinte e seis pontinhos onze pontinhos vinte e dois pontinhos zera vai dar quanto isso aqui? sete reais, meu amigo sete reais zera essa mentoria pra ensinar você a estopar você vai aprender a estopar você vai aprender a zerar curto essa é a minha missão daqui pra frente ensinar você a estopar eu quero ensinar você a perder perder certo porque quando você ganhar você vai ganhar muito beleza? assiste essa aula e bora pra cima e vamos virar nossa chave day trade é take todo dia foi incrível eu vou entrar comprado se não for zero se não for zero mas não comprado tô acreditando que essa escora vai segurar a presença dos caras vai segurar tô acreditando que esses caras são bons vou deixar um stop aqui de trinta e quatro pontos trinta e quatro pontos trinta e quatro reais você vai segurou no fundo do gradiente tô aprendendo o vídeo chato tô aprendendo o vídeo chato pega essa aula assiste essa aula faz essa aula vamos virar essa chave no day trade todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia você vai estopar curto você vai estopar curto essa mentoria essa mentoria mentoria é pra ensinar você a estopar vai virar a sua chave nenhum mentor fez isso até hoje vai estopar curto vai carregar as operações olha lá já parou já parou vem comigo e vamos virar essa chave juntos beleza trade tá aqui já dois mil pontos dois mil pontos pega aqui ó trele stop trele stop vai salvando aqui ó tanto que ele for andando deixa dois lotes aqui ó dois box quer dizer o tanto que ele for andando você vai andando atrás o tanto que ele for andando você vai andando atrás nós temos que estopar curto não dê nada pra esse mercado não dê nada pra esse mercado não dê nada pra esse mercado não entrega nada pra esse mercado essas aulas de mentoria agora elas vão virar virar a sua mente elas vão virar a sua cabeça vai virar a sua cabeça pro malto porque eu vou ensinar você a estopar escute o que eu tô te falando eu vou ensinar você a zerar curto a zerar curto eu quero que você venha comigo você vai aprender aprender a estopar curto só depende de você tá vendo lá que o preço parou? quer explodir? explode quer ir pra cima? vai quer explodir? vai eu quero ensinar você a estopar curto essa é a minha missão daqui pra frente já tem muita mentoria ensinando você a ganhar agora essa mentoria vai ensinar você a perder você vai perder da maneira certa vai perder da maneira certa vai ter a minha missão minha missão de vida daqui pra frente essa mentoria vai mudar a sua história conte comigo conte comigo eu quero ensinar você a perder da maneira certa e vamos virar essa chave beleza, trades? vamos comigo vem pro game galera, tô indo pra igreja tô indo pra igreja ó, tá vendo? parou? parou não quer mais subir daí não quer mais subir daí vou soltar uma mão pá pá todo dia take, 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 take todo dia vem pra sala o operacional completo tá 600 reais toda essa tela do fluxo planilha quântica rede cloração esses são meus números do whatsapp vamos virar essa chave juntos espero que essa aula venha começar a abrir a sua visão todos os alunos do grupo VIP atenção vocês estão sendo treinados pra ganhar e fazer pontos todo dia agora vocês vão treinar treinar ó vou vender parou lá parou vou vender vocês vão treinar a partir de hoje treinamento intensivo ó, vou vender aí a gente tá aqui é uma venda a gente tá caindo tá com topo do adiante quer cair ó não quer cair ó virou contra mim zerei zerei tá aqui ó 12 pontinhos de stop pensei que era uma venda não foi vou zerar servirá de novo eu vendo todos os alunos do grupo VIP atenção a partir de hoje nós vamos treinar exaustivamente pra estopar curto vocês estão sendo treinados pra carregar operações pra ganhar ganhar tô aqui gravando a aula galera da mentoria tô dando um recado aqui geral pro grupo VIP todos os alunos do grupo VIP vocês estão sendo treinados desde quando a gente abriu esse grupo desde quando a gente montou a operação a ganhar vocês estão sendo treinados a ganhar a partir de hoje nós vamos ser treinados agora a estopar curto a partir de hoje começa o treinamento para estopar curto já tô gravando a primeira das muitas aulas que vai vir eu tô ensinando vocês a ganhar desde quando a gente começou esse projeto agora eu quero ensinar vocês a perder da maneira certa da maneira certa ensinar vocês a estopar curto vamos estopar curto as aulas a seguir de mentoria serão focadas estopar curto você vai aprender a estopar 10, 15, 20 pontinhos não andou zero ah eu vou vender aqui tá caindo ó é queda não andou não andou zero solta parcial joga o preço pra trás ele tá querendo voltar já ele não quer cair ele não quer cair zero 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 ninguém mais nesse grupo VIP vai carregar estop de 100, 150 pontos chega acabou agora estop é curto 30, 40, 50 pontos não andou zero não andou zero não andou zero nós vamos nos tornar a maior sala de scalp do Brasil e nós vamos tornar os trades com maior menor taxa de stop nós podemos até estopar muito de 10 operações a gente pode até estopar 8 mas serão 8 estopzinhos de 10, 20 pontos no índice 15, 30 pontos no índice e as operações que andam pra frente tudo nosso tudo nosso tudo nosso tudo nosso no nome de Jesus daqui a pouquinho a aula está sendo gravada daqui a pouquinho está sendo postada eu vou correr pra igreja estou desde 5 e pouco da manhã aqui na tela do computador feliz da vida com tudo que Deus fez hoje hoje foi incrível foi maravilhoso mas hoje começa o treinamento nenhum mentor nenhum mentor ensinou você até hoje eu vou dar uma compra aqui e aí vai nenhum mentor ensinou você até hoje a estopar não tem nenhum curso só no youtube nenhum curso nenhum lugar nenhum lugar eu aprendi o que eu estou ensinando pra vocês nenhum lugar aprendi o que eu estou ensinando pra vocês a estopar curto vocês vão aprender a estopar curto pessoal da sala zoom pessoal do youtube pessoal do grupo vip vocês vão aprender a estopar curto nós vamos estopar curto no nome do senhor jesus estopinho curto e todas as operações que for pra frente serão de vocês vocês vão ganhar muito dinheiro primeiro aqui compartilhou juno trader com a estop curto alvo longo porque eu quero ensinar você agora minha missão de vida é ensinar vocês a estopar curto estopar curto entrou na operação tá com oito pontinhos ali três pontinhos não andou nem parcel pagou zero zero estopa trinta cinco dez quinze pontinhos no índice dólar entrou na operação não tá pagando meio ponto zero entra na próxima e assim você vai um dia olhar pra mim vai falar pastor foi naquelas aulas de aprender estopar curto eu virei minha chave porque hoje eu estopo curtinho pastor hoje eu opero faço trinta operação vinte e cinco operação eu estopo curtinho as cinco que anda tá aqui dois três quatro cinco mil pontos por dia é isso vai ser meu objetivo de vida a partir de hoje tá aqui vou pra igreja agora a aula já tá gravada deixa o seu like comenta aí porque nunca mais a partir de hoje você vai levar stop longo seus stops não serão nem de setenta pontos não serão nem de setenta pontos não quer andar não quer andar vou zerar tô dois mil e quentos pontos aqui brincando conversando com vocês então assista a aula deixa o like compartilha e vamos virar essa chave beleza? Trader Pastor Júnior Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus quem quiser vir para a sala do Zoom tá em promoção cem reais sala do Zoom operacional completo seiscentos reais tá bom? e bora virar essa chave essa aula é um divisor de águas na minha e na sua vida e bora pra cima é day trade é stop curto é a wall tentei comprar aí não quer subir vou zerar vou zerar e assim você vai tradeando 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 e aí você vai stopar curto e você vai carregar grande grande as suas operações vem comigo vem pro game e bora pra nossa virada de chave é day trade é stop curto é algo longo pastor Júnior Trader eu te prometo que stopando curto stopando curto você vai virar essa chave stopando curto você vai virar essa chave stopando curto você vai virar essa chave eu quero que você ouça eu quero que fique fixado esse eu compro nessa escora já subiu já vai pra ter zerado eu quero que você vire essa chave juntos quer subir vai trazer uma compra aqui de VWAP compra você paga mais alguma coisa não quer mergulhar pra baixo beleza take 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 todo dia todo dia todo dia beleza trade um grande abraço deixa o seu like bora pra cima vamos virar essa chave juntos pastor Júnior Trader é possível você fazer aqui ó 3.000 1.500 pontos todo dia eu não sou aqui aquele trader que vem aqui ostentar resultados aqui 10, 20, 30 mil resultados meus mostro meus alunos beleza mas quero ensinar vocês pra ficar curtindo vem pra sala do Zoom irmão a sala do Zoom é uma mentoria diária é uma mentoria feita o dia inteiro você vai ser mentorado o dia todo aqui comigo tá bom Deus abençoe um grande abraço manda um oi no WhatsApp na descrição do vídeo tem o link meus telefones dá um oi vamos virar essa chave juntos amém Deus abençoe um grande abraço graças a Deus pastor Júnior Trader topo curto avô um Jesus te ama e eu também graças a Deus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.